Em La Palma, nas Canárias, os voos estão novamente suspensos devido à elevada coluna de cinzas. Em cinco municípios, as aulas também foram suspensas. O vulcão de La Palma aumentou a emissão de cinzas nas últimas horas, o que afeta principalmente o oeste e noroeste da ilha, em especial intensidade em Los Llanos de Aridan, situação que já levou o governo das Ilhas Canárias a suspender as aulas presenciais nas escolas de cinco municípios de La Palma. Também por causa da quantidade de cinzas no ar, os voos para a ilha foram suspensos. A nuvem de cinzas que atinge 3 mil metros de altitude dirige-se para a noroeste, mas amanhã pode atingir as restantes ilhas ocidentais. Os terramotos também continuam. Até às sete da manhã de hoje foram registrados 32 abalos, dez deles com magnitude 3. Os mais fortes foram dois sismos de 3,6 na escala de Richter. A partir desta terça-feira, as vítimas afetadas pelos estragos do vulcão já podem pedir apoio ao governo, ajuda que irá servir para a reconstrução económica e social da ilha. Um ministro do Interior espanhol garantiu que os apoios na ilha de La Palma só vão terminar quando as últimas pessoas afetadas recuperarem a normalidade roubada pelo vulcão.